Galera, Henrique aqui de volta pra mais um vídeo e hoje eu vou fazer um vídeo no UFC 24 de Ultimate Team, galera! Sim, eu tenho já um time pronto aí, tá muito bom. Eu vou mostrar pra vocês esse time aqui, tá muito massa, tá bom, galera? Então, vamos pro vídeo. Então, galera, já estamos aqui no Ultimate Team, aqui, galera. Pronto, aqui, ó. É, galera, eu acho que vocês vão gostar do meu time, ó. Vou mostrar pra vocês o meu time, ó. Aí. Entrei errado, tipo, jogar clube. O time tá assim, ó. Se vocês não conseguirem ver direito, ó. Acho que vocês não vão ver, então... Deixa eu colocar aqui, ó. Vou mostrar o elenco. O elenco tá assim, ó. Dudeck no gol, Maxerano na zaga, junto com o Bayer, White na lateral direita, e Stupian na lateral esquerda. É, Felipe... É, Felipe... Felipe Anderson na meia esquerda, Gerard no meio campo, junto com Andri, fazendo dupla de meio campo, Sávio aqui na meia direita, no ataque. Tem o Brobey e o Banza, galera. Esse é o meu time do UFC 24, tá bom? Então, galera, esse aí é o meu time, tá? É, eu não sei se vocês estão vendo, mas, ó... Vou deixar um pouquinho mais perto, tá? Então, galera, esse aqui é o meu time. Então, vamos lá pro vídeo, né? Vamos lá. Pro vídeo, né? Mesmo, jogando a partida. Vamos jogar aqui, ó. Squad Battles. Vamos numa partida de... Vamos em... Graffit Salo, não. Vamos em... Squad Battles. Vamos lá, vamos enfrentar o livro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos enfrentar o livro aqui, né? Vou no nível amador, porque eu não sou tão bom no jogo, tá bom? Tá, galera? Eu vou no nível amador, que é um acima do iniciante, eu já sou... Mas um pouco avançado, sabe? Craydon Talk é o meu time, né? Esse informe... Esse informe... Assim. Então, vamos jogar. Olha o time deles. Nossa, o time deles tá muito bom, cara. Meu Deus! Como que eu vou enfrentar esse time, cara? Tá muito apeio, cara. Começa a partida. Vamos lá. Banza foi... Foi... Foi de brado. Felipe Anderson veio. Felipe Anderson! Passou por um. Passou por um. Vem pro cruzamento. Ele veio de cabeça, golaço! Gol! É do Craydon Talk! Banza! Um dos artilheiros do time. Ele veio para marcar. Que golaço, galera. Que golaço, mano. Golaço. Ele tá passando por todo mundo, cara. Peguei, peguei. Adli. Adli deu o passe. Broben. Tava aí em velocidade. Ele veio pra cavadinha. Ah, meu Deus do céu. Pra fora! Eu pensei que tinha entrado, cara. Nossa, cara. Nossa, que defesa do Van der Sarmen. E eu nem percebi que ele tinha defendido. Eu pensei que a bola foi na sorte lá pra fora. Mas não foi. Foi o goleiro que defendeu. Boa defesa do Van der Sarmen. E eu chutei pra fora aqui. Eu sou bom de escutar, mas é... Eu não sei o que aconteceu comigo. Ah, não, cara. Ah, não, não, não. Vamos. Sai daqui, cara. Sai daqui, mano. Do deck! Do deck, mano. Descendeu pra gente, cara. E eu não estou acreditando nessa defesa. Pensei que ele ia mandar uma bomba, mas ele mandou... Fraquinho. Fraquinho demais, hein. Eu achei que ele ia mandar uma bomba. Vai! Vai! Tira, Felipe! Chuta pra longe! Só chuta! Não! Foi falta aí, pô! Ô! Ô, professor! Cadê a falta? Ah, que isso, mano? A gente até perdeu o ataque porque eu estava prestando atenção no juiz. Ah, mano, mas é uma falta daquelas, velho. Adli. Adli veio passando. Ele veio. Pai enfiado pro Proben. Saiu em velocidade. Ele veio. Ô! Foi pênalti aí, juizão. Foi pênalti aí. Ah! Que isso? Tá roubando? Foi nada, foi nada. Segue o lance. Vai, Banza. Isso, Banza! Roubou a bola. Banza, Banza pro contra-ataque. Ele veio. Cruzou pro Brobe. E aí! Eu pensei que tinha saído o gol, mas ele chutou errado. Pensei que ia sair igual nessa. Tamo indo pro ataque. Vai, Brobe. Felipe Anderson! Se machucou! Meu Deus! Como, mano? Foi nada, foi nada! Segue o lance! Meu Deus! Só chuta! Ele veio. Brobe! 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 Se arrancou. Ele veio pro cruzamento. Banza! Salve! Adli! Deu o passo pra salve! Perdeu a bola. Mano do céu, cara. Ah! Passou, mano! Cadê o estupião, velho? O U! Passou no nada! E foguetou o Banza. Ele veio passar, viu? Vai, vai. Rouba a bola. Olha o Mbappi! Não deixei de passar. Isso! Faz falta. Eu tive que fazer falta, porque senão ele ia sair correndo e ia marcar o gol. Em cima do Dudek. Anderson. Isso, Dudek! Falta? Falta pra gente! Dudek. Ele veio pra cima. Dudek chutou pra longe. Chutou pra longe. Pra longe. Sávio! Pegou a bola, perdeu. Sávio! Sávio! Nossa, cara. O cara passou em mim. Cole. Westland Cole. Westland Cole. Westland Cole. Meu Deus. Ui! Meu Deus do céu, cara. Vai, Brobe. Vai, Brobe. Dá o passe pro Banza! Caramba, velho. Essa bola não entra. Passou junto. Não, cara. Vou fazer substituições, galera. Vou ter que fazer substituições. Vamos lá. Primeiro vai ser na ponta. Aqui no lugar do Felipe Anderson, que tá machucado. Vai entrar o Marco Asensio. O Black no lugar do Dudek. E vou colocar o Cossou no lugar do Bayer. Olha, mano. Nossas laterais estão boas. Então, acho que eu não vou mudar. Não vou mudar. O ataque não tem um ataque reserva. Então, vai ter que ficar o mesmo. Vamos ver, ó. 4, 5, 1. Eu acho que é uma boa. 4, 5, 1. É uma boa. Não, não, não. Acho que não é isso. Táticas. A profundidade. Não, não atacar muito, não. Porque, assim, a gente vai acabar até tomando gol. A gente vai ser amplitude. Não, volta um pouquinho. Amplitude, vamos colocar uns 20. Talvez, né. Funções. O Gerard bate falta. Deixa eu ver quem pode bater falta. É, o nosso melhor bateridor de falta é o Gerard. Deixa eu ver se é o Gerard. Deixa eu ver se é o Maxirano. Pênaltis, Gerard. Não, vai ser o Banz. Esse canteio vai ser do Sávio. E do outro lado, assento. Instruções. Blá, 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 blá. Pronto. Aê, acaba o jogo. Chutou o Banz pra fora. Eu pensei que tinha saído o gol, mano. Eu gritei até antes, mas eu pensei que ia sair o gol. E acaba o primeiro tempo. Vamos ir pro segundo tempo. Vamos lá. Substitui só esse time. Banz. Debrou um. Ai, tentei debrar ele de novo, cara. Não consegui. Vai, cara. Isso. Não. Chega na bola. Não chega no jogador dele. Chave. Com a bola, perdeu o chave. Ele veio. Brobei. Ele bobiou. Tese. Perdeu. Nosso jogador Zidane. Caiu. Não foi nada. O juiz não disse pra continuar. Ô, Black. Vai. Vai, Assincio. Ah, cartão amarelo. Só agora. Ha, ha, mano. Não. Vai, 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 Adli. Isso. Foi nada. Foi na bola. Vai, ó, Black. Já deu de três dedos pro Brobei. E o Brobei bobiou. E agora... Acabou, né? Nosso lindos. Vai, Gerads. Não. Passou. Maxerano de brado. Ele veio dentro da área. Não foi nada. Não foi nada. E o Black. O Black fez uma defesaça. Deixa eu falar. Um cocô no lugar do Ocoxa. Vamos lá, vamos lá. Presta atenção. Time, o Black. Vai, 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 time. Vai, time. Vander Sarsen no gol. Pega a bola. Não. Eles não vão empatar o jogo. Vai. Não vão deixar nada estragar a festa da Europa. Pode bater a bola. Tratar de recuperá-la, amigo. Ui, deu um carrinho por baixo, velho. E a bola muda de lado. Isso. Chega daí, meu. Uuuh, falta. Falta aí, professor. Uuuh, que díbrido estupiano. O cara é lateral, mas ele díbrou todo mundo. Respeita o cara. Respeita. Respeita, mano. Gol do Brian Brobe. Brobe. Ele fez um golaço. O passe do Estupian, que díbrou dois ao mesmo tempo. O Estupian é a lenda do clube. Só por ter díbrado dois jogadores no seu primeiro jogo, né? É porque vocês não acompanharam eu, mas esse é o primeiro jogo dele. Sabia? E minuto 74 vai acabar esse vídeo e também vai acabar o jogo. Vai. Brobe. Brobe. Ele veio pra cima. Ele veio. Fez a arrancada. Perdeu, mano. White. White veio pro ataque, mano. Que isso? O cara tá bobeando lá na zaga. Que isso? Tem dois na zaga. Ele não pode errar o carrinho. Não bobeia. Isso, Maxerano. Dibra. Uh. Faltam nove. Oito minutos pra acabar. Oito minutos pra acabar o jogo. Só segura, time. Segura. Sete. Seis minutos. Seis minutos. Seis minutos. Seis minutos pra acabar. Seis minutos pra acabar o jogo. Cinco minutos. Cinco minutos. Cinco minutos. Corre atrás. Corre atrás do jogo também. Dois a zero. Eles não vão conseguir. É quase impossível. Eles vão ter que fazer gol relâmpago. Pra conseguir ganhar. Pra conseguir virar esse jogo. Até impactar. E faltam dois minutos pra acabar o jogo. Meu Deus. Deus. Ui. Ah, não. Não. Não deixa. Não deixa pro Mbappé. Corta ele. Meu... Meu Deus do céu. O cara tá passando tudo. Não foi nada. Não foi nada, mano. Só tira. Tira daí. Cabou. Acabou o jogo. Dois a zero. E vencemos. E vai acabar o vídeo. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa partida de Ultimate Team. Deu muito trabalho, tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado. E... Falou! E... 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 E...